E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso Let's Play de Timberborn. No último episódio aí a gente fez a nossa área de produção toda perfeitinha, linda e sexy aqui embaixo, com toque pra quem tem problema de toque, tá? No meu canal vocês sabem que eu faço terapia de choque com pessoas que tem toque. E a gente sobreviveu à grande fome do ciclo 7, aparentemente, tá? Aparentemente, não tô brincando, sobrevivemos sim, tá? Se aqui começa a crescer a comida nesse nível é porque deu certo, tá? Então, o erro que eu fiz foi que eu não tinha colocado a bakery. Na verdade eu coloquei, só que eu não mandei ela construir com prioridade porque eu fiquei preocupado com as casas. Erro de noob, não façam isso. Beleza? A próxima prioridade nossa aqui é esse rooftop terrace, mandar eles fazerem logo isso aí. Tá quase esvaziando já pra gente fazer o Howling Post e tirar essa lerdeza que tá aos episódios. Eles construíram os nossos cataventos, estão aqui. Então agora quando tiver seca, tem um pouquinho de energia pra ser gerada. Um pouquinho. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui agora é o observatório, tá? Então já vou destravar ele. O observatório tem dois lugares que eu acho legal colocar. Aqui em cima e aqui em cima. A vantagem de você colocar ele aqui em cima é que você pode colocar o other wheel aqui pra dar power nele. Então fica mais eficiente um pouco. Só que esse pedaço aqui é um lugar morto no jogo, tá? Você pode demolir essa montanha inteira se você quiser com dinamite. Beleza? Agora deixa eles esvaziarem isso aqui porque eles não tem nada pra fazer porque eu cancelei. Tá tudo construído, né? E a gente acumula um pouco de recurso também enquanto isso. Então eu vou deixar eles trabalhando nesse ciclo estendido por um pouco. Chegamos no rank 10. Pra quem quer ver. É por causa do rooftop terrace que a gente chegou no 10. Eu vou colocar esse cara com prioridade alta agora. E de novo, só falta ele pra ser construído. Então vamos usar essas planks aí pra isso. Nossa, produtividade 40% chega do ECA. E aqui a gente tem nossos windmills gerando 140 HP cada um. A minha reclamação da energia de vento, que eu acho que os devs deveriam mudar, é a frequência que tem vento zero, sabe? O vento deveria ser um negócio mais constante um pouco. Tipo, não ter um vento tão forte o tempo todo, mas não ter vento zero metade do tempo. Sabe? Essa é uma melhoria que os devs poderiam fazer. Sim, detalhes pequenos, mas são importantes. Beleza? Falta plank pra caramba pra acabar ali. Normal. Mas assim, não desfaz a sua produção de gears não, tá? Porque a gente vai precisar dessas gears daqui a pouco. Não se engane. E toma cuidado com o observatório, porque você precisa de pine e badalhoca com ele. Que é esse carinha aqui que pega. O trapper shack. Então, a gente tinha que fazer uma reserva ambiental de pine aqui, vamos dizer assim. Mas vamos com calma. Que basicamente é isso aqui, ó. Isso aqui é o suficiente. Tá? Só fazer com que eles não cortem essas pines. É igual o maple. O maple, a minha reserva de... De shroop, ou sei lá como pronuncio isso aqui, já tá pronto. Então, a gente deixou aqui em cima. Já é pensando no futuro. Outra coisa interessante pra gente fazer era essa beehive. Mas... Ah, já tem já. Research 1. Pronto. Tá? Então, as beehives, elas dão essa área aqui, ó. Então, a gente precisa de mais... 4. 1, 2, 3. É isso não? Pera aí. 4. Então, é nesse quadradinho aqui. Beleza? Tá? Aí a próxima. Quando a gente tirar as fábricas de água daqui, a gente coloca aqui do lado. E dá pra colocar uma aqui também. Mesmo esquema. Então, só um... Boa, na mesma altura da outra. É mais fácil se olhar isso. E seria exatamente aqui. E aí a gente pode pôr mais uma aqui em cima, em algum canto qualquer. É 4 pra cada lado, não é isso? Isso. 5. Ah, eu odeio esse trem. Não, são 3 pra cada lado, tá? Então, pera aí. Vamos ver se essa aqui eu acerto, hein? 1. Ou 1, 2, 3. É aqui. 1, 2, 3. É aqui. Aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seria dentro da casa. Então, vai ter só essa aí. Ó. Certinho. Beleza? Isso é só pra dar um boostzinho. Faz com que a plantação cresça 50% mais rápido. E a gente não tá mais com problema de comida. Então, é só pra na hora que eu expandir ainda mais, não ter problema com isso. Legal? Vamos, então, enquanto a gente tá esperando, vamos tirar essa plantação daqui pra gente colocar as water pumps aí. Tirar as 3 daqui e pôr elas aqui. Só porque eu sei que vai precisar fazer isso, eu já tirar essas duas. E já mandar fazer esse cara aqui. 1, 2, a terceira vai aqui. Nossa, que bagunça que tá esse path. Depois eu arrumo isso, porque, de novo, a gente ainda vai dar uma mexidinha aqui. Aí, aqui, ó. A gente pode demolir você. Yes. Você. Yes. Você. Yes. Esse caminho inteiro. Yes. Vamos preparar a nossa outra colmeia. Que é exatamente aqui. E é lógico que eu errei o caminho em 1, tá? Era aqui que o caminho tinha que ficar. Bosta. A gente, você pode construir a ponte de novo. Não tem problema. E plant crops, carrots, aqui tudo. Vamos arrumar, então, o caminho e a ponte. Tirar tudo aqui. Aí, o nosso underground storage tá pronto. Nice. Aí, beleza. Agora, a gente vai fazer a nossa ponte. Priorizar isso aqui, porque ela tem que estar construída antes de eu demolir a do lado. Na verdade, não tem, não. A gente pode tacar a marreta nela. Yes. E aí, vocês adivinharam? A gente vai poder plantar mais carrots. Beleza? Essa quantidade de wheat aqui é suficiente pra você fabricar só pão, tá? Depois a gente troca. A gente vai pôr batata aqui e wheat aqui no fundo. Mas isso é bem lá mais pra frente. Essa plantação aqui, o formato que essas três aqui estão é final, tá? A gente não vai mexer nisso aqui até o fim do jogo. Os bagulhinhos de água, é, mais ou menos. Vai ter uma seca vindo em dois dias. Antes de aumentar a nossa população, esvaziou já esse lixo, já. Vamos tirar você aqui. Finalmente a gente vai poder pôr o Howling Post. Howling Post é uma das coisas que mais ajuda o jogo, tá? É muito forte isso daí. Guardi, você ia falar foda. Não, eu ia falar forte mesmo. Só dei uma derpada mental. Primeiro estágio da ponte tá pronto. Tá pronto. Depois, prioridade alta nisso aqui? Não é prioridade tão alta assim. O Howling Post é mais importante. Beleza, falta um dia ainda pra seca. A gente tá super bem de comida, que é ótimo. A água tá ok também. A gente tá com o máximo, inclusive. Assim que eles acabarem o Howling Post, aí a gente vai começar a negociar outras coisas. A gente vai colocar o máximo de castores aqui. A gente vai clicar aqui, priorizar esse prédio, esse prédio, esse prédio pelos Howlers. Eles vão, essa eficiência aqui vai subir lá pra cabeça, tá? Porque eles sempre vão ter logs disponíveis pra trabalhar. Super importante fazer isso. Mesma coisa aqui, a gente vai priorizar os nossos dois bakeries ou as fábricas de comida pelos Howlers. E agora a gente pode devolver de novo o horário de 16 horas pra eles. Que estabilizou outra vez. Beleza? Aí agora, a gente vai dar prioridade alta pra construir essas Beehives. Porque elas aumentam nossa produção de comida em 50%. A gente chegou a próxima Drawf. Drawf de 8 dias, tá? Não vai ficar muito pior do que isso, não. Se a gente sobreviver a essa aqui, a gente sobreviver a quase qualquer coisa. Mentira. Tranquilo. É que agora, ó, vamos começar a fazer os planos pro observatório. Então, vamos vir aqui em Mood. Liberar você. Vamos pôr aqui, ó. E ele pega tudo ali embaixo, então não preocupa. Tá? Ele tá numa posição OK. A gente vai mudar ele depois e eu vou colocar ele no lugar desse gerador. Mas, por enquanto, deixa aí. Tá? Que a gente vai precisar desse espaço pras construções endgame. E aqui agora, começa alpinismo. Então, vamos lá. É aqui. Não, tá errado. É aqui. 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 Aí você coloca você. Você. Aqui. Aqui. E chegamos. Mais ou menos. Falta um. A outra é aqui. Pronto. Uma coisa pra vocês, tá? Muita gente gosta de fazer aquele esquema de escada em espiral. Não constrói isso aqui. Não tem como você fazer chegar no observatório com escada ou espiral. Você vai precisar de outro city district e você não quer isso, tá? Tá certo isso? É. Parece certo. Bom, a gente sempre pode mudar o path depois. Tá? Aí é o seguinte. Aqui em cima, ó. A gente vai colocar um lumberjack camp. A gente vai clicar um cut trees aqui. E fazer um cutting area gigante. Por enquanto, tá? Que a gente vai trocar essas árvores pra pôr chestnut no lugar. E essas duas vão ficar aqui pra contar a história do grande massacre dos maples. Beleza? Próximo projeto que a gente vai querer ali em cima é as dams, tá? Pôr a dan tripla ali. Pôr uma leave aqui, aqui e aqui. E isso aí segura a água deles ali pra gente. Beleza? A gente vai colocar duas water wheels aqui. Deixa eu já colocar. Ela não custa nada. Aqui é você e você. Pra dar power no nosso observatório que vai ficar aqui. Beleza? Então deixa eles construírem isso aí tudo. Tem coisa pra cacete pra eles fazerem. Opa! Desceu o nível da água. E aqui em cima a gente vai fazer a nossa plantação pra pegar chestnuts. Eu quero pegar uma irrigation tower também. Gostou a duzentos? Já tem? Então vamos liberar ela já. A irrigation tower a gente vai construir ela mais ou menos aqui. Só pra deixar essa área toda verde e bonita. E a gente poder plantar as coisas aqui. Ou eu faço ela mais aqui assim. Nesse lugar aqui tá perfeito. Beleza? Porque a gente vai poder fazer uma outra plantação aqui em cima. Esses dois storages aqui eu provavelmente não vou mover eles, tá? Mas os três aqui provavelmente eu vou ainda. Eu vou colocar um e-mail aqui pra aumentar um pouco mais o nível. Olha eu errando, ó. Tá vendo? Você fez isso, você deu uma erradinha. E aí que entra esse carinha aqui. A importância dele é isso. Inclusive já vamos pesquisar ele. Porque aí você pode colocar ele, por exemplo... Eu vou pôr ele aqui porque eu sei que eventualmente eu vou preencher esse quadrado. E ele te fala o nível que tá aqui. Ó, chegamos no nível 11. Então tá aí, pra quem quer ver tudo, tá? Por enquanto a gente tá indo super bem. Olha o tanto que eu falei pra vocês que bread mantém a tua economia rodando. Isso aqui só de wheat tá dando mais comida do que todo o restante das nossas plantações. É o que eu falei, ó. A velocidade, o tanto que tá lento em comparação. Porque a gente tem só 200 HP de 710. Eu falei isso no último episódio. Tanto que a gente tinha que considerar destravar logo esse cara. Mas é 1400 de research. É muito pesado. E esse cara aqui tem prioridade. Aí o vento para, acabou. Para toda a sua produção. Divertido assim. Aqui a gente pode baixar para um. Já já vai estar na hora da gente começar a dinamitar o mundo. Mas é o que eu falei. O observatório vem primeiro. Só que eu não posso expandir minha população. Porque senão a água vai começar a ser um problema. A gente ainda tem 3 dias para segurar. E eu só tenho mais um de altura aqui no reservatório. Então a água que vocês estão vendo aí. Basicamente é a água que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Eu estou tudo numa passada aqui agora. Para ver se eu não esqueci nada importante. Na verdade eu esqueci. Se quiser gastar os mil pontos para esse laborer movement. Ele aumenta o working speed em 25%. É bem forte. Aquatic farmhouse a gente não vai usar tão cedo. Essas duas casas eu nunca uso elas. Labor nada. Aqui a gente já pegou tudo. Aqui a gente já pegou. O próximo agora são esses dois aqui. De mil pontos para eles também. Beleza? Pode abrir o restante aqui da nossa água. E isso aí é o que a gente tem de água para hoje. Essa seca já testou o nosso limite. Só que em defesa eu não estou usando a água dos tanques. Então não testou tanto assim não. Dá para segurar bem mais do que isso. A gente ainda tem 800 de água. Mas está no limite da colônia. Você não quer expandir esse número de castores. Sem melhorar a sua infraestrutura mais do que isso aqui. E o que a gente pode fazer para melhorar a infraestrutura. É dinamitar tudo isso aqui para dobrar o reservatório. E depois aumentar a profundidade aqui de 1 para 2. Porque esses caras eles coletam água na profundidade de 2. Então você de tabela maximiza esse reservatório aqui também. A gente vai fazer isso aí nos próximos episódios. Mas antes, aqui em cima. Esse joguinho aqui eu jogo ele mais no limite do que precisava. A ordem que eu faço as coisas igual ao observatório. Deveria vir depois da fábrica de dinamite. Mas, de novo, vamos levar no limite para ficar interessante. Não é a ordem certa. A gente está com log para caramba. Isso é ótimo. Acabou nossa água faltando meio dia só. Então é tranquilo. A vantagem dos iron, os iron tiefs. É que você pode colocar as bombas de água no reservatório. Aí você deixa essa parte aqui só para as plantações. Acontece igual aconteceu do lado de cá. Não seca. Porque eles pegam profundidade 6. Você faz um baita reservatório de 6 de altura só para elas. E um reservatório menor só para as plantações. É bem mais interessante. Esse prédio aqui eu vou pôr ele com prioridade baixa porque a gente não precisa dele agora. Nosso trigo acabou morrendo de seca. Mas o restante tudo sobreviveu. A gente está no rank 10 já. De 24. Está indo bem. Total. A gente está com muita madeira. Isso é ótimo. Eu estou até considerando expandir um pouquinho a fabricação de plank. Mas está com muita madeira porque eu pus isso aqui extra. Que eu não ponho geralmente no jogo. Mas acho que foi um bom carro. Ter muito log sempre é bom. Como sempre é plank que está me segurando. Antes que vocês falem. Ah, porque você está fazendo muita gear. A gear usa uma plank para fazer uma gear. Demora 6 horas. A plank é feita em 1.3. Então não. Não é. É porque a gente está em uma fase do jogo. Em que gasta muita plank. Mais para frente a gente vai estar na fase em que vai gastar muita gear. Aí vocês vão ver só. Aí que o negócio acerta o ventilador. Então aqui agora ficando a noite. Eu taco o height lá para cima. Agora a gente deixa durante a noite encher aqui. Aqui. Como vocês podem ver, enche muito rápido. A quantidade de água que a nascente gera é absurda. Pronto. Já está cheio. Agora tem as nossas inundações de madrugada. Curiosidade. Colocar os três de plank mais na ponta e deixar os de gear aqui é melhor. Justo por causa dessas inundações. Um detalhezinho mínimo, mas vale a pena comentar. O nosso carinha aqui não está pronto ainda. Beleza? Aí aqui a gente vai tirar dois haulers para sobrar empregado para entrar no trapper check. Ok, ainda não deu. Ok. Seis. Na hora que você vê um unemployed aqui é porque você sabe que está certo. Bom, nem vai precisar. Isso era o suficiente, tá? Aí, beleza. Deu certo. Tá? E ele vai ficar pegando resina dessas arvorezinhas que a gente desmarcou aqui. Você não precisa de muita resina nesse estágio do jogo. Eles construíram a ponte. Agora eu quero priorizar isso daqui porque é útil para mim. É o seguinte. Agora ele te fala o water level que está aqui. Tá vendo? 0.65 é o nível que isso aqui. E 0.5 ele começa a vazar água, tá? O 0.66, 0.67 que vocês estão vendo é questão de, tipo, o nível dele de vazão, tá? Ele sobe um pouquinho para dar a área da seção transversal que vaza água. Não fez sentido para a metade de vocês, mas confia que tem um motivo para isso aqui estar acima de 0.5. A gente está começando a nossa escalada do amor aqui. Tá na hora de a gente fazer um outro water tank. Eu não quero construir ele aqui porque eu sei que vai dar problema depois. Onde eu posso, tipo, o sábio water tank. Aqui em cima eu também não posso pôr porque vai ter dano ambientação. Podemos pôr ele aqui, velho. Aliás, olha o dano mole. Aqui não, mas aqui sim. Não, também não. Eu queria poder pôr ele aqui, só que eu queria que fosse invertido. Tinha que ter um water tank left. Aqui eu não posso pôr também porque é os windmills. É, o lugar certo para pôr ele era aqui, mas aí essa logpile está no meio do caminho. E elas são temporárias, elas vão sair daí depois. Tipo, o lugar ideal para ele seria aqui. A gente dá um jeito, velho. Vou pensar agora como é que eu faço isso. É simples, ó. A gente vai pegar esse cara, jogar ele no lixo. Eu sei que eu joguei 180 logs no lixo, não me preocupa. Pronto, é isso. Porque eu costumo colocar o other tank aqui nesse lugar. E deixa esse espaço para se a gente precisar construir alguma outra coisa. Essa scavenger flag, vamos colocá-la aqui que é o lugar dela. Ela vai começar a pegar metal para a gente aqui. E a gente vai precisar desse metal para fazer dinamite. Pronto, agora tem que deixar o cara tirar todas essas árvores para a gente. Pode tirar mais dois haulers aqui. Deu agora? Deu? E ainda faltou um scavenger ainda. Ah tá, é porque tem muita criança. Deixa isso daí, tá bom. É só esperar estabilizar um pouquinho. Aqui a gente está na altura certa. Está perfeito. Vamos priorizar esse cara. Vamos aumentar a prioridade desses caras aqui. Porque aí a gente consegue manter essa área verde mesmo durante as secas. A árvore não puxa quase nada de água, tá? Ah, esse level order. A nossa situação de comida está estável. Mas a gente está literalmente no limite da comida. Porque está subindo bem devagar esse número. Então, sem aumentar a força de trabalho por enquanto. Aí, beleza. Construíram o duto de irrigação aqui. Que é para ficar parado por enquanto. A gente precisa de um forester aqui. Então, vamos fazer um. Só que esse forester, eu vou precisar dele só uma vez. Então, olha só que lugar conveniente. Vamos colocar ele aqui por enquanto. Pôr prioridade alta. Plant trees and bushes. E aqui a gente vai apontar chestnut. Tudo nessa área aqui em cima. Menos aqui, tá? Aqui a gente não vai fazer isso não. E em chestnut vai dar para você um... Deixa eu ver se é aqui que faz. Por aqui. É, ó. O segundo item ali da lista dos três é essa chestnut. Beleza? Então, a gente vai precisar de mais uma baker. E eu não faço a mínima ideia de onde colocar ela. Num lugar que não atrapalhe. Aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Não, ela não pode pegar essa linha aqui. Inclusive, esse father tank vai ser destruído mais para frente também por causa disso. Vai aqui mesmo, então. Tá, e aí a gente vai escolher a receita dela. Grilled chestnuts. Tá, e aí aqui eu vou dar play nesse cara. Pra manter tudo aguado aqui. De novo, a água não tá sendo problema pra gente. Comida tá um pouco no limite. Mais do que eu gostaria. Dito isso, vamos dar uma otimizada nessa bagunça aqui então, velho. Vou tirar aqui. Você deletar. A gente vem em food. Gather perto R e não E. E a gente planta. Blueberries. Pronto. Gama mais um espacinho. Ironia que essa Water Tower aqui, ela não é muito importante. Porque tem water nas pumps. Então, ela tá meio que ocupando espaço, que eu não gostaria. Só que, de novo, eu costumo pôr um reservatório gigante de Water Tower em cima dessa montanha. Só que eu decidi que nesse gameplay a gente vai demolir essa montanha. Vamos fazer um trem mais completo pra vocês. Aí aqui, ó. Exato. Vamos cancelar essa Cutting Area. Porque isso aqui vai virar tudo comida, tá? Essas Chestnuts aqui estão aqui pra dar comida pra gente. E Chestnut é uma fonte de comida horrível, tá? Só avisando. Eu tô pondo só pelo desafio de chegar no 24. Pronto. E aí, a gente pode fazer uma mini plantação de batata aqui, se quiser. Tá? Tá, mas deixa o Forrester fazer todo o serviço dele primeiro pra eu poder tirar ele daí. Beleza? Beleza como é que tá aqui em cima as coisas. Tamo indo bem? Aqui, ó. Eu vou fazer mais duas LogPiles. Porque a gente só vai usar esse espaço que elas estão bem no Endgame mesmo. Tá? Esse espaço central aqui. Essa LogPile aqui que eu já posso dar um Empty, né? Bem que, peraí. Fazer diferente, ó. O 4 ali. E aí eu vou colocar Empty Storage. Empty Storage. E Empty Storage. Porque essa área aqui, onde estão eles, vai virar minha parte de fábrica. Já, já. Aqui é onde vai o Carrossel e outras coisas mais pra frente. Tem certeza que sempre vai ter os recursos que eles precisam. A gente tem que esperar essas Chestnuts crescerem aqui agora. E... Ele plantou tudo? Plantou. Então esse cara aqui não tem mais utilidade. E agora a gente vai vir aqui, ó. Food. Fazer uma Farmhouse. Eu posso fazer ela aqui, ó. Então... Vamos colocar a estrutura que precisa. E a gente vem em Food. Farmhouse. Coloca ela aqui. E... Coloca o Path dela aqui. E aí a gente vai plantar aqui... O Tato. Beleza? E eu não vou nem me dar o trabalho de pôr Colmeia. Porque a área aqui é muito pequena, tá? Então nem vale a pena. A gente só tá otimizando o máximo possível o espaço. E aí a Irrigation Tower deixa as coisas bonitinhas também, então. Ela só gasta bastante água. Então, cuidado com isso. E deixa eu dar um Priority by Howler, pra ter certeza que vai ter sempre água de fácil acesso ali pra eles. Beleza? Tem três desempregados, então tá tranquilo. E é isso. Então, meninos, era o tempo que a gente tinha por hoje. Obrigado pela audiência de vocês. Aquele abraço. E até mais.